Então, nós não podemos começar a implementar mesura, mas, depois disso, nós podemos chegar em casa e nos guiar roupa junto com o agente, nos sinta roupa junto, cambiar entre Corsou e Arruba, assim, nós podemos chegar em um barco por dia e também queremos acomodar certo barco. Então, nós temos um barco que está no final, e nós temos um par de barco que não há durante a semana, durante a semana, e durante a semana. Então, nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de ano, e nós temos um par de 400 mil para 450 mil turistas no crucero. Então, nós temos um par de barco que está no final de 2019. Então, nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana. Então, nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final de semana, e nós temos um par de barco que está no final 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 de essa ajuda para a inversão que nós temos de acesso também, para acesso à organização que dá uma ajuda social na família de menos recursos, também essa ajuda com o gasto que tem mara e nana. Então, assim, nós estamos invertindo também esse embeque, que nós estamos recebendo forte e passeando no cruzeiro. E, assim, aqui também nós estamos fazendo visita de carnival, o membro de prensa também e outros stakeholders têm oportunidade para sinta coetiva de carnival para apariar, apunto, e preocupações que tem na comunidade, mas também nós vamos dar uma explicação e apresentação com nós, também como companhia, também era certa coisa, e seguramente para que parte também de sostenibilidade, dar uma apresentação de que o turma está sendo como companhia Barco Cruzeiro, para, só para nós, também vai fazer o desenvolvimento de mais e mais sostenível como companhia.